Oh, bro! Eu sou o Joãozinho trazendo mais um vídeo aqui pro canal, tô aqui na mansão youtubers ainda E é o seguinte, é o seguinte, vou falar pra vocês primeiro, antes de falar pra todo mundo O pessoal já tá passando aqui atrás, o pessoal é tudo curioso, não pode ver uma câmera que já quer saber o que tá fazendo Tá vendo? Eu falo que o pessoal é curioso? Você vai ser a primeira, sabe então? Já que tá perto, já vai ser a primeira Vou fazer um challenge, vou fazer um desafio, vou convidar as pessoas a participar Quem quiser participar, participa, quem não quiser, eu participo Vai participar assim, vai participar porque eu vou amarrar e vou colocar lá pra você pra fazer o João Quem quer participar, participa, quem não quiser participar, a gente força a participação, entendeu? Mano, é o seguinte, o desafio tá valendo mil reais, mil reais, o ganhador vai ganhar mil reais Tem uma banheira no meu quarto da Luísa, a gente vai botar os youtubers lá, o último a sair, ganhar mil reais, simples assim Só que recentemente eu fiz um vídeo dando mil reais pra minha irmãzinha e eu não quero dar mil reais pra um youtuber de novo, tem nada do tipo Então a Luísa falou que vai rachar comigo esse vídeo, eu vou dar 500 reais e a Luísa vai dar 500 reais Mas mesmo assim, o ganhador vai ganhar mil reais, bro Mil, mil, mil reais, milzinho, olha que coisa linda, mil reais, bro Gente, fazer um challenge Eu já sei que eu ouvi Ah, eu tava falando ali, né? Eu tô procurando uma roupa pra participar Eu fazendo uma surpresa aqui, todo mundo escutou Não? Não, não, não É o seguinte, você não ouviu? Não Mil reais, o último que sai da banheira Top Entendeu? Só que como eu não quero perder mil reais sozinho, eu vou dar 500 e a Luísa vai dar 500 Eu sabia que eu queria fazer isso Entendeu? Meu biquíni valeu a pena Ela trouxe o biquíni, tá frio, ninguém entrou na piscina, mas vai entrar na banheira Gente, então participar do desafio não é uma coisa ruim Porque a pessoa pode perder, se ela perder, ela não perde nada da vida dela Mas vai que ela ganha mil reais Mano, imagina, você pegar mil reais só pra você comer, só pra você não sei o que, não sei o que, não sei o que É muito tranquilo Gente, as três topam Sim Topamos Todo mundo quer mil reais na conta, né? Top, top, top Quem não quer, né, amor? É mil reais mesmo é por dinheiro Ó, eu vou ter que dar 500 e a Luísa 500 de qualquer jeito Então pra gente, a gente vai ter que perder o dinheiro de qualquer jeito Por que se ela vai dar 500 também? Porque eu fiz um vídeo esses dias e eu não quero perder tanto dinheiro assim, entendeu? Então eu falei, amor, tem como você dar 500 e eu dou 500? A gente faz um vídeo juntos Ela falou, tá bom Entendi Entendeu? 500 de cada e a gente ganha o conteúdo Casal que gasta junto, ganha dinheiro junto Ó, que maravilha Ó, vou dar uma dica pra vocês Como vocês não estão investindo dinheiro nenhum Se sobrar vocês três, ou tiver vocês e mais alguém Dá pra vocês dividir o dinheiro 330 reais pra cada E vocês desestabilizam a última pessoa Entendeu? E aí dá pra todo mundo ganhar dinheiro Eu acho que você quer que a gente ganhe Não Vocês não sabem se eu dei nenhuma dica pros meninos E quero que vocês desestabilizem eles E eles estabilizem vocês Nossa, você é o... Ooooooooh Debi, bro Debi, Debi, Debi Já vamos preparando que eu vou esquentando a banheira lá pra vocês, bro Amor, Emil Oi, amor Vem cá Vida A gente vai fazer aquele vídeo Você vai mesmo dar os 500 reais? Eu dou Então tá Porque, gente, eu fiz um vídeo com a Luísa e com a Maria esses dias E não foi nem a Luísa que ganhou Foi a Maria Aí eu tive que dar mil reais pra Maria Só pra ela comer tudo em doce Pra gastar tudo em fino Em bolacha e açaí E ele ia cair no prejuízo, né, gente? Ficar pagando mil reais pra todo mundo Todo vídeo dá mil reais? Meu Deus Então eu vou ajudar ele Eu vou pagar 500 Ele vai pagar 500 Entendeu? Porque aí fica tranquilo Tipo, eu dou 500 Beleza, Luísa dá 500 E eu não preciso participar do desafio também Só que é o seguinte Não vai ser só ficou na banheira Não, vai ser o último a açaí hard core Porque, tipo, a pessoa vai estar na banheira Mano, juro Ficar 5 horas, 6 horas na banheira É tranquilo, sabe? Não, mas por mil reais? Gente, testem aí na casa de vocês É muito difícil Não, mas por mil reais A gente vai jogar gelo na banheira É, por mil reais A gente vai tomar o celular deles Eles não estão mexendo no celular A gente vai assim, ó Por mil reais eu faria, eu faria Entendeu? Então é isso A gente vai jogar gelo Vai jogar um monte de coisa na banheira Fechou? Death for haters A mãe vai começar o desafio Death for haters Boa sorte, galera Beijo for haters Kiss for haters Que nojo Então é nóis, gente Vamos ligar a água da banheira agora Vamos lá comigo, mano Porque eu sou meio burro pra essas coisas Ah, você quer ir ligando a água da banheira Enquanto eu vou chamando os meninos? Tá bom É a moto Menino enzeiro Quer ganhar mil reais? É claro Quero Quem não quer ganhar mil reais? Quer ganhar mil reais? Quero Mano, essa foi a melhor reação da minha vida Quer ganhar mil reais? É mais óbvio É claro Mas velho, não é assim O último Sabe como funciona o desafio do último? O último vai fazer a tal coisa O último vai fazer a tal coisa O último vai sair da banheira Fechou? Tranquilo Tranquilo Então bate Não, mas sério Meus infácil Só que eu vou dar quinhens e a Luísa quinhens Pra mim não sair no prejuízo E nem ela Porque tipo, da mil é muito triste Eu dou quinhens é mais tranquilo Então eu dou quinhens É menos mal Menos mal Fechou? Bate Deve for hate Você vai começar Deve bro Então, coloca sua roupa de banheira Tá pronto Não Não vou assim, cara Então se torna Eu preciso me arrumar Mamutinho Eu terminando de postar meu vídeo Quer ganhar mil reais? Quero, obviamente Última saída da banheira? Partiu agora Bora Bora, bora Nem quer saber mais de nada? Só vamos Eu só quero dinheiro Você acha que vai ser a última saída da banheira? Eu sempre ganho Eu nunca perco na minha vida Humildade 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 Ah, bro Então eu vou esquentar a banheira lá Perfeito Bora Gente, essa é a banheira Você acha que cabe cinco pessoas aí, amor? Aqui, amor Tem que ser aqui, ó Eita, meu Deus Será que a água é quente? Então Mano Tá gelada? Ferrou pra eles Mas a gente ia jogar gelo de qualquer forma Você já rolou pra eles ir jogar gelo? Não Não falei nada Vai ser tudo parte do desafio Não, vai que eles assistem Outra coisa Eles vão estar mexendo no celular A gente vai e toma o celular deles Eles vão estar no seu que A gente não vai jogar gelo de qualquer forma Então é isso Então a banheira já tá enchendo aqui Eu acho que ela enche bem rapidinho Porque sai bastante água Na hora que a banheira estiver mais ou menos aqui A gente chama os participantes Fechou, bro? Gente A banheira já tá pronta Minha ajudante É muito sono, vida Eu tô Tá com sono? Querendo um carinho, um caponé Mas a gente vai ver ele sofrendo Que fofinho esse casal Principalmente o mamute Porque ele já é congelado Você quase deu spoiler do que a gente vai fazer O quê? A Maria tá no quarto Amor Para agora Você vai gritar Tá participando mil reais, Maria Olha a banheira Não, põe a mão Vê se não tá quentinha Tá, eu botei água quente Não vamos Você tá de brincadeira comigo? Não vamos, Maria É mentira Mano, o nosso cara é bravo Chama o pessoal Vai mamute Já vai entrando você já, mamute Pra mostrar que você é o cara Do cara É verdade, mamute Não entra não É verdade Tem que ser justo Tem que ser justo Amor, o que você acha? A gente vai encher de gelo Que maldade, cara Estão prontas? Frio Mano, tá água quente Água quente Confia Confia, confia Vai mamute Já vai entrando também Vocês vão ter que se virar Pra ficar aí dentro Gente Mil reais Mil reais Mil reais Dá pra ficar até na privada Vinte e quatro horas na privada Na privada, bro Mas João, não vale, velho Mil reais Não vale o esforço O quê? Você sabe se você pode entrar Mas você vai ficar mais tempo Não, eu acho que vai ficar mais tempo que elas Só que você já vai pegar um lugarzinho na banheira Depois elas vão se ferrar E ficar desconfortável Então quem? Vamos pegar esse banco Mano, ferrou Não tem mais espaço Não, tem que entrar na banheira Tem que entrar na banheira Real A Ingrid Entrou Então você tá super confortável Nossa, mas aqui tá muito quente Mano, ferrou Paim e Nicolas Acho que se ferraram Mas tem que dar um jeito Não Mano, não cabe O que você acha, amor? É, vai ser um banco de resistência, né? É, vai ser um banco de resistência Eles vão deitar em cima Só que vai... Eu, mas você entende o lugar de entrar Eu falei pra vocês que seria bom isso Levantando por quê? Não, a gente vai não entrar ainda Ah, é verdade, é verdade Amor, o lugar é aqui, hein? Vou levantar só pra não ficar no dedo Tá aqui muito quente, gente Isso aqui vai dar um deverter, ó Tá quente? Sabe? Tá maravilhoso Tá quentinho, sabe? Não, pode dar o chão, hein? Tá bem suave Tranquilo Não, se depender de quem é que pegar Fizer pra mijar aqui dentro Pode mijar, hein, gente? Tá liberado, mijar Eu queria dizer que aqui tem aquele produtinho azul Eu queria dizer que a produção... Eu vi a produção colocando aquele produtinho azul Quem mijar, fica azul Fica azul Aí vai se constrangente Não, o bicho nem vai dar Não, eu não quero falar nada, não Mas o desafio já tá rolando Se vocês não entrarem em pelo menos 5 segundos Esquece Vai pro meio, vai pro meio Não vai caber todo mundo Não vai caber Vai caber a bolinha de roda Mano, e olha o tamanho do Nico Vai pro meio Mano, é mil reais Quem não quer mil reais? Gente, gente, ó Vou deixar vocês aí por um tempinho E daqui a pouco Eu e a Luísa voltamos, tá bom? Gente, eles estão trocando... Olha, eles estão gritando Eles estão conversando... Olha o Victor, olha isso Mano, eles estão muito felizes Eles estão muito felizes Então a gente não vai deixar eles felizes E outra, a gente tá saindo daqui Porque a gente pode falar Ah, eles estão roubando Só que eles não estariam roubando Porque se alguém roubar, eles vão caguetar Eles vão caguetar Porque todo mundo quer os mil reais A Luísa acabou de ir lá embaixo E trazer o gelo pra gente Mano, olha a festa que tá lá na banheira A gente vai chegar com isso aqui Mano, a gente tá dando mil reais pra eles, né? É, fala sério A gente quer desafio A gente não tá sendo louvada A gente tá fazendo desafio E outra, a gente não tá obrigando ninguém a ficar Quer ficar, fica Não quer, saia Galera Tá muita festa Tá muita bagunça Segura aí Não, não, não Amor, me grava aqui Não, não Posso falar uma coisa? É o seguinte É o último Eu vou jogar Não, já tá bom Já tá bom Vou jogar um Não 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 Vai ser eliminado Daqui a pouco Não 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 Tá uma guerra! Tá uma guerra! Meu Deus! Não tô entendendo mais nada. Mano, parece que eu tranquei um monte de leão. Eu tô com medo daqui a pouco chegar a polícia aqui. Fala, tamo gritando, tamo deixando alguém em cárcere. Aí a gente convida a polícia. Aí vocês me dão mil reais, tá vendo? Imagina a polícia chegando aqui e a gente aqui vem. Aí a polícia fala, quem é isso? Eu falo, a última saída da banhada que é mil reais. Tá, a gente tentou o gelo. O gelo já derreteu. Já tá quente de novo a água. Tá gelada? Mas a gente vai sair de novo, daqui a pouco a gente volta. Com novas surpresas. Com novas surpresas, bro. O que? Ele saiu. É o Mamute. Mamute, vem cá, vem cá, vem cá. Ele tava ali me entendo ali, eu tava perto da minha rodiga. Ele tava doendo meu rio. O que? Vem cá, vem cá. Temos aqui o primeiro eliminado do Mamute. O que aconteceu? Ele tava no seu pé? . Pera, eu tenho só uma coisa pra te falar. Mil reais a menos na sua p�. Naooo NAOO UM. E pra vocês? Eu volto daqui a pouquinho. A Ingrid tá falando que vai fazer xixi. Eu não vou sair por causa do teu xixi no Brasil. Não faço isso, né? Não faz isso, né? Ela tá fazendo. Não! 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 Para! 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 Você fez isso? Vocês estavam reclamando a água gelada. Agora a água tá quentinha! Agora eu tô com sede. Eu tô com sede. Eu tô com sede. Quem mais tá com sede? E não dá pra beber! Ah! Eu tô dividindo! Pera! Pera! Vocês querem o que? Água! Água! A Carol quer comida. Mas aí, vocês tem que entrar em um consenso. Água ou comida? Os dois! Não! Um só! Água! Então vai! Água pode ser? Água ou comida? Não! Um só! Depois eu trago outro! Não! Não! Posso falar! Pera aí! Vem cá! Eles querem água e eles querem comida. A comida eu ainda vou preparar pra eles. Vou fazer uma lasanha pra todo mundo. Só que por enquanto eu vou trazer só água pra vocês, tá bom? Vou pegar uma água pra vocês. Vem jus! Vem jus! A gente tem água com xixi, irmão! Vou pegar água! Eu vou pegar água! Meu Deus do céu! Vou pegar água! Trouxe a água de vocês. Ó, quem tá com sede? Eu! Vou deixar tipo mais ou menos aqui, assim. Nem! Pera quanto! Fica tranquilo! Não! É mentira! É mentira! É mentira, né? É sério! Mano! É sério! Mano! Vai sair! Vai sair! Vai sair! Saiu! Não saiu! Não saiu! Não! 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 Não saiu! Não saiu! Ii! Ii! Dá tchau pro Paim! Manda aqui! Eu tô tentando ligar você! Não vou pegar a luz pra rir agora! Vou botar a água pra gente! Vai em! Vai em! Se ele montar o pé na água, ele tá aí! Vai, vai em! Pega, pega, pega! Pega, pega, pega! Não, João! Vai não, aí você já está com nada! Mantado! Mantado! Muito mantado! Muito mantado, amor, é sério! Nossa, que sede! Ô João! Nossa, que lindo! Mas o que você faz? Ô João, mas a minha tática formou? Quero ganhar! Foi uma tática! Não dá água pra ela não! Dá água pra ela! Ó, vou fazer uma proposta pra vocês! A água aqui vocês não pegam, então eu vou deixar ela mais perto! Ó, consegui pegar a água de vocês! Ajudem ele aí! Eu vou te segurar aqui! Tô aqui dentro segurando! Vai! Calma, vai! Vai! Eu tô segurando aqui! Saiu! 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 O Nicolás me empurrou! O Nicolás me empurrou! O Nicolás me empurrou! Não, não! Não, não! Demorou? Vem tirar o Nicolás! Ele te empurrou! Tem que dar água pra todo mundo! Vem cá! Ó! É o seguinte! Dá água! Só o Nicolás fica sem água! Perfeito! Quer beber água? Água de xixi da Engie! Não te perguntei! Não pode deixar xixi perto! Todo mundo bebendo água, todo mundo com sede! Gente, eu falei é uma tática! Você tá com sede? Vai beber água? Não! Não! Se beber água eliminado! Ó! A Carol tem uma declaração! Eu tô muito frio! Ela não tá aguentando de julgar! É! Eu tô toda arrepiada! Nossa cabeça! É que eu tô meio gripada. E outra, mano, olha isso aqui. Tô gripada pra caramba. Ela tá real arrepiada. E depois do gelo ela já ficou triste, não sei o que. E depois do xixi aí ferrou tudo ainda. Então, eliminada? Mil reais a menos, cê sabe disso, né? Mas tudo bem. A chance tá dividida entre vocês três agora, hein? Ingrid, posso falar uma coisa? Foi a sua tática. É, foi incrível. Cada um com a sua tática. É, eu estou com a robe pra você. A Maria vai fazer cocô na banheira de tática. Meu Deus do céu. Mamute. Eu sou o Mamute. Quem que você acha que vai ganhar esse desafio? Eu acredito no potencial da mijona. A Ingrid. Ela tá com muitas táticas, né? Ela tá muito, ela foi de propósito. Pode ser que ela ganhe mesmo. Isso foi em tudo. Quem que você acha que ganha esse desafio, bro? Com certeza a Ingrid. Tá todo mundo votando na Ingrid. Ela mijou, velho. Quem mija com pessoas em volta? É verdade. Foi uma tática boa. Foi uma tática estresse. Eu não aguentei, não. Eu tô ferido de xixi. Tá todo mundo com xixi no corpo. Ela tá muito empenhada. Muito. Ela quer mil reais. Ela quer mil reais. Por isso que ela tá muito empenhada. Uma hora depois. Gente, trouxe uma Phine pra você. Que isso aqui ligado? Aí você tá trocando a água. Não, não. Pode. Não, vocês ligaram a água quente. Ah, mas eu vou trocar. Pode xixi. Deixa. Eu quero xixi aí. Não. Vocês querem água quente? Só mijar de novo. Eu tô querendo. Eu tô querendo, tô quase. Eita. Vai ser um xixi do negro. Pode ser um xixi do negro. A gente, quantas horas já? Mano, não sei. Mostra aí isso. Olha o que ele fez. Ele ligou um negócio que foi no rosto dela. Um xixi. Eu não estou suportando mais. Mas foi um xixizinho ou foi um xixizão? Foi um xixizinho. Não, foi um xixi. Mano, foi um xixizão porque ela ficou uns 15 segundos. Não, não, não. Foi 15 segundos. Que nem quando você tá na piscina quieto, né? Ela ficou tudo. Oxi, não. Quem tá comendo Phine? Ele. Ela. 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 Gente, eu deixei eles ligarem um pouco a água quente, né? Porque eu sou uma pessoa boa. E posso falar? A água tava fria, tava difícil. A água quente vai ficar mais fácil. A gente tá com tempo aqui dentro. Umas 3 horas e pouco. E ó, outra coisa. Resumindo. Vocês vão ficar mais tempo aí. Eu quero deixar vocês a madrugada aí. Até amanhecido. Pra sempre, tá? São que horas agora, então? Não. Não passa a maior ideia. 11. Eu tenho... Eu aguento muito, hein? Eu aguento muito. Ingrid, eu aguento muito, hein? Juro. Ingrid, Ingrid. A Maria falou que aguenta. E aí? Aguenta quanto? 30 segundos. Mano, eu aguento muito. Eu aguento muito, hein? Eu aguento muito, hein? Eu aguento muito, hein? Eu tô com dor aqui, eu juro. Você tá com dor? Eu tô com nojo. Nojo? Nojo, tá. E você? Eu vou ter que sair. E aí, Maria? Tá bem aí? A Maria já tá aqui, ó. Din, 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 din. Ela tá pensando, pô, naquela casa. E aí, Ingrid? Eu vou viajar. Vai sair? Mil reais? Vamos ter que revisar, sério. Saiu. Saiu, saiu. Mil reais. Mil reais a menos, Ingrid. Caralho, amor. Ah, esse short cheio de xixi, essa toalha é minha. Pode secar o seu pé para ir embora desse desastre. Só o pé. Pelo amor de Deus, cuidado. Gente, não aguento mais entrar aqui e ver vocês do mesmo jeito. Mano, eu já entrei aqui 20 vezes. É que eu não tô gravando, porque é isso. Para de causar. Mano, ninguém tá fazendo isso. Ele tá... Ele gosta de botar a cara no mijo. Literalmente, é isso. Esse é o prazer do Nicolas, botar a cara no mijo. Eu tô com o 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 mijo. Ah, é? Maria, você ainda tá suave? Mano, eu tô muito suave. Mano, é miuzinho, né mano? Eu tô muito suave. E você... Eu ia falar, e você? Tá suave? Ai, ai. E aí? Eu não vou sair. Ah, eu não vou sair. Tchau. Ele falou que eu não vou sair. Sai. Pisou fora, sai. Pisou fora, saiu. Tá nervoso. Ele não sabe o que ele faz. Tá dentro. Tá dentro. A Maria... Pisou, saiu. Ai, meu Deus. Ele vai sair, ele vai sair. Tá, tá. Sai. Aaaaaaah! 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 Ficou triste? Ficou triste? Ficou triste? Sabe o que é o pior? Você ter ficado todo esse tempo pra perder. Porque ela ficou o mesmo tanto de tempo que você ganhou. Porque agora ela pode sair. E aí? E aí? Ganhar. 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 Não, eu já sabia. Sabe o que é o que? É. Mas pelo menos tem uma fina. Gente, então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. O link de todo mundo tá na descrição. Meu dinheiro. Eu vou transferir agora. Agora? Agora, agora, agora. Eu vou transferir 500 e a Luís aqui é isso, tá? É nóis! Lá esteve no canal. A Maria tá mil reais mais rica. É nóis, bro! Tchau! Tchau! Tchau!